...Gobete e Elisa Carlota Dreyer-Hibner. Comissão de Crescimento Espiritual, Ursula Anna Neumann. Presidentes Regionais, Região Sul, Astrid Irlaine Fassfinger-Malaskevitz. Região Missioneira, Dionei Erlacher-Reimann. Região Catarinense, Olga Beatriz Hep-Hannes. Região Paraná-Massu, Neuza-Clessy-Nerlin. Região Espírito Santo, Minas, Edilene Krause-Forpaga. Região Metropolitana, Marilândia de Souza-Sales. Região Oeste, Hilda Ester-Zontan. Região Nordeste, Ana Rita de Jesus Santos. Região Noroeste, Neuci Krake Forster. Região Centro-Oeste, Andréa Ferreira da Silva Hanisch. Região Norte, Jonildes Almeida dos Santos. Espero ter dito os nomes corretamente. Desejo-vos a bênção do Senhor. No exercício das vossas funções, rogo a Deus que Ele vos assista, que Ele vos guie, que Ele vos oriente, encoraje e aconselhe pelo Seu Espírito Santo em tudo que vocês é realizarem no trabalho do Senhor. E podem estar certos de que Deus, que é justo e compassivo, as recompensará nesta vida e na eternidade, pelo trabalho que realiza. Eu convido a todos para de pé falarmos com Deus em oração. Ó Deus misericordioso, que és uma testemunha sempre presente de todas as nossas promessas, nós te suplicamos que, por amor de Jesus Cristo, envies o Teu Espírito Santo a estas servas, para que possam desempenhar as suas funções com dedicação, firmeza, coragem e sabedoria. Conceve-lhes uma vida de oração, de fé e de exemplo de boas obras. Que as suas atividades contribuam para a edificação da Tua Igreja, para a concórdia entre os membros desta Organização Auxiliar Nacional, que elas sejam uma bênção para os Teus fiéis, a fim de que o Teu nome seja louvado e santificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Também em nome da Liga de Servas Luteranas do Brasil, nós queremos neste momento apresentar a nossa sincera gratidão as pessoas que, durante a gestão passada, prestaram os seus serviços como membros da Diretoria Nacional desta Organização Auxiliar. Que o Senhor nosso Deus bondosamente as recompense pelos serviços que realizaram para a Sua Glória e no interesse da Sua Igreja. Queridas irmãs, que Deus as chamou para o exercício destas funções. Por isso, continuem firmes e fortes, continuem ocupadas no trabalho do Senhor. Pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho, sempre traz proveito. E que a paz de Deus vos acompanhe sempre ricamente em toda a vossa caminhada. Que os Teus passos sejam sempre firmes e que o vento sobe a Teu favor. Pai confiando, Pai com alegria, Pai confiando, Pai com alegria, Pai confiando, 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 Pai confiando Te guarde, deixe-me, te segure firme em sua mão, vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. E eu te lembro do bom de cada dia, que isso nunca vinha de faltar, que ao chegar o dia de sua morte, eu te acolhava o seu destino lá. E eu te guarde, deixe-me, te segure firme em sua mão, vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Todos em casa, tem um novo dia, nos permita aqui nos abraçar, mesmo distante, sem tua alegria, Deus do Pai queremos nos movar. Deus te guarde, deixe-me, te segure firme em sua mão, vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Bom dia a todos. Esse momento é um momento tão ímpar na vida da gente, que é difícil, mas é com o coração transbordante de alegria, que eu preciso agradecer a todos os pastores que aqui estão, ao pessoal da banda que aqui está. Aos amigos que nos visitam nesta manhã, aos nossos visitantes do Paraguai e da Argentina, a congregação local, ao apoio do distrito, da região, de todos os funcionários da Rede de Roma, a todos os nossos apoiadores para que esse congresso acontecesse com todo o êxito, eu preciso agradecer a você que aí está. É só agradecer e agradecer, porque as bênçãos foram inúmeras. Por isso, em nome da Liga de Servas Luteranas do Brasil, eu chamo muito bem-vindas as novas integrantes, agradeço aquelas que até aqui fizeram parte do nosso trabalho, e nós todas desejamos a vocês as mais ricas bênçãos de Deus. familiares, muito obrigado pelo apoio que nós sempre obtivemos. Igreja, muito obrigado, pastor Ego, pelo apoio que a Liga de Servas sempre obteve pela diretoria nacional. Leigos, jovens, idosos e escola dominical, muito, muito obrigado. Eu estou muito feliz, feliz mesmo, e eu desejo que cada um que está aqui, também o esteja. E que junto afirmemos o compromisso de falar das maravilhas do Senhor, dar o nosso testemunho. Muitos estão cedendo da água que nós, em abundância, recebemos a palavra do Senhor. Por isso, nesse momento, eu declaro encerrado o 27º Congresso da Liga de Servas Luteranas do Brasil, em Caldas Novas, Goiás, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos, um abençoado reclamo e um grande, grande abraço. Para vocês também. Obrigado. 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 Obrigada.